Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje é dia 9 do 2 de 2021. Nós teremos três momentos. Nossa aula de português, matemática e história, certo? Em português, nós estaremos revendo o alfabeto, vogais e consonantes. Bom, e nós temos aqui as vogais. Então, hoje já vamos que vogal é essa? O, muito bem. O de ovelha. Que vogalzinha é essa? I de ovelha. Que vogalzinha é essa? É. É de elefante. Que vogal é essa? U de urso. E essa vogalzinha? A. A de elefante. Muito bem. Bom, vou estar compartilhando aqui com vocês rapidinho. Olhem aqui. Bom, aqui eu tenho aqui vogais e consoantes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, F, T, U, B, W, X, Y, Z. A, E, I, O, I, U são as vogais. As de azul são as consoantes. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X ou W, X, Y, I, Z. Certo, meus amores? Estudem, tá? Lembrando que os de rosa são as vogais e de azul as consoantes. Bom, nós vamos trabalhar as palavrinhas. Como eu sei que vocês são espertos, já estão conhecendo as vogais e as consoantes, então vamos lá. Nós temos aqui a palavrinha peixe, omelete, relógio e caixa. Vamos tirar aqui primeiro quais são as vogais das palavras. peixe, depois as consoantes e depois as leis. Porém, nós vamos contar quantos vogais tem a palavra peixe. Peixe, quais são as vogais? E, I e E. Quantos vogais tem? Uma, duas, três vogais. Quantos consoantes tem? P e X. Quantas são? Uma, duas. E quantas letrinhas tem a palavra peixe? Vamos contar todas? Uma, duas, três, quatro. Cinco letras. Palavra omelete. O-me-lé-te. Quantos vogais tem? Tem o O, o E, E, E. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro vogais. Quantas consoantes? M, L, T. Uma, duas, três consoantes. Quantas letrinhas tem a palavra omelete? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete letrinhas, meus amores. Olhem aí. Vamos para a palavrinha relógio. Relógio. Vamos contar as vogais. E, O, I, O. Uma, duas, três, quatro vogais. Quantas consoantes? R, L, G. Vamos lá. Uma, duas, três consoantes. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Palavra caixa. Quantas vogais? A, I e A. Uma, duas, três vogais. Quantas consoantes? C e X. Duas consoantes. Quantas letrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Certo? Aí, na atividade portuguesa, vocês irão contar vogais, consoantes e letras. Realize a atividade com atenção. Lembra que a tia mostrou para vocês, lá em matemática, o jacarezinho, vocês vão realizar a atividade. Lembra que a boquinha do jacaré abre, na atividade vai ter o sinalzinho lá. Vocês vão realizar a atividade. Onde a boquinha do jacaré aqui, lógico, vocês não vão ter lá a boquinha do jacaré, mas vocês vão fazer o sinalzinho. Como que é esse sinalzinho, gente? É o vezinho, deitar, lembrando. Vai abrir, eu tenho aqui o número seis e aqui o dois. Lembrando, ó, a boquinha do jacaré vai abrir para o número má, e ó, e fechar para o me, nó. Aqui eu tenho o número três. E aqui eu tenho o número sete. Olha aqui. Sinalzinho. Vai abrir para o maior, fechar para o me, nó. Olha aqui a boquinha do jacaré, ó. Abriu para o maior e fechou para o menor. E aqui eu tenho o número cinco. Já tinha que fazer aqui para vocês verem, ó. Eu tenho aqui o número cinco e o número cinco. Eu tenho cinco e cinco. Eu vou usar o sinalzinho de igual, olha aqui. Igual, que é esse sinalzinho aqui, ó. Dois trancinhos juntos. Igual. Vocês vão realizar a atividade em matemática. Igual. Trabalhando o sinalzinho que a professora já ensinou. Todos lerem. Lembrando. Boquinha do jacaré abre para o maior. Olha aqui. Seis é maior que dois. Três é menor que sete. E sete é maior que três. Cinco é igual a cinco. Certo, meus amores? Realize a atividade de matemática com muita atenção. Preste atenção. Certo? Vamos lá. Aulinha de história. Bom, vocês têm esse textinho lá. Nós vamos falar sobre família. Todo mundo tem uma família. E a família é um bem muito precioso. Por quê? Porque podemos afirmar com toda certeza do mundo que a família é o bem mais precioso de toda a nossa existência. Nela encontramos o pai, a mãe, os filhos, a avó, os tios e várias outras pessoas que nos amam e com quem podemos contar para o que precisarmos. Certo? Vamos entender um pouco sobre essa relação? O pai e a mãe se conheceram e iniciou o seu processo de família. Você nasceu da união do seu pai com a sua mãe. Então, você é filho. Os outros filhos que também nasceram da união do seu papai e da mamãe são os seus irmãos. Quando você tem um irmãozinho, ele nasceu da união do papai e da mamãe. E seus pais de onde vieram? Como vocês, eles também vieram da união de duas pessoas, que são os seus avós. Sim, o vovô e a vovó se casaram, tiveram o papai e a mamãe. Todo cidadão tem quatro avós. Sim, tem quatro avós. O papai e a mamãe do seu pai. O papai e a mamãe da mamãe. Sendo um vovô e uma vovó materna, que são os papais da mamãe, os pais da mamãe. E o vovô e a vovó paterna, que são os pais do papai. Certo? Bom, os irmãos do papai e da mamãe são os filhos do vovô e da vovó. Eles são os seus tios. Se o papai e a mamãe têm irmãos, eles são os seus tios. E se o papai... Se os irmãos do papai e da mamãe têm filhos, eles vão ser os que são os seus primos. Puxa, quantas pessoas existem numa família, né? Muita gente, né, gente? Ó, quem são os pais dos seus pais? Quem são eles? Seus filhos. Quem são os filhos dos seus tios? Seus primos. Quem são os outros filhos dos seus pais? E aí? Quem são os filhos dos seus pais? Seus irmãos. Nem sempre as famílias seguem esse modelo. Algumas vivem separadas. E os filhos moram com a mãe, ou moram só com as mães, ou moram só com os filhos. Infelizmente, nem todas as famílias vivem juntas. Papai e mamãe. Às vezes, os papais se separam. Aí o papai vai morar em um lugar, a mamãe vai morar em outro. E tem as famílias que se separam. Alguns filhos vivem com a mamãe, só com a mamãe, ou outros vivem só com os papais. E tem aqueles que moram com os avós, ou com os tios, ou com algum outro parente. Quando os pais se separam e arrumam outros companheiros, chamamos de madrasta o namorado do papai. E padrasta o namorado da mamãe, certo? Bom, cada pessoa tem uma família. Mostre como é a sua. Identifique no espaço indicado as pessoas da sua família. Então, essa atividade que você vai realizar, tá bom? A minha família é composta por pai, tio, avô, mãe, primo, madrasta, irmão, vovô, padrasta. E não esqueça de fazer um lindo desenho da sua família. Bom, continuando. As famílias são diferentes, certo? Continuando aqui. Deixa eu só mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Como é a tua família? Hoje as famílias são bem diferentes umas das outras. Então, vamos lá. Voltando aqui. Compartilhar. Aqui, achei. As famílias podem ser formadas de maneiras diferentes. Com atenção, correlacionem as fotos com as legendas. Então, nós temos aqui. O filho mora com o pai, os avós cuidam do neto e os filhos moram com a mamãe. Então, tem um número aqui. Um, dois e três. Vocês vão numerar aqui de acordo. As famílias de antigamente eram muito numerosas. Hoje, a maioria das famílias tem poucos membros. Então, observem aqui. De que parente estou falando? Observem as pistas abaixo. Copie no quadro. E copie do quadro um dos nomes que corresponde à resposta. É alegre e genial. Gosto de fazer caminhada. É o pai da minha mãe. Quem é? É meu irmão? Será que ele é meu irmão? Primo? Esse garoto é levado. Vive a se sujar. É o filho do titio. Quem é ele? Meu primo ou vovô? Somos bem parecidos. Também é filho dos meus pais. Quem é? E assim por diante. Olhe bem aqui. Olha aqui. Ixi, eu tinha errou aqui a atividade. Vamos lá. Em sua casa, quem realiza as tarefas abaixo? Arruma a casa, faz comida e arruma os brinquedos. Observe a resposta. Você acha essa família parecida com a sua? E aí? Não ou sim? Essa família aqui é parecida com a sua? Marque X nas respostas corretas. A união entre as pessoas da família é muito importante? Devemos ajudar sempre os pais na tarefa de casa? Não existem crianças sem família? E aí? Não existe criança sem família ou existe? Vamos realizar a atividade com tranquilidade, viu, gente? E responda. E depois, agora faça um desenho bem bonito da sua família. Não esqueça de pintar o que você costuma fazer. Observe, pinte o que normalmente você costuma fazer com a sua família à noite. E aí? Você joga basquete, vai passear ou vai dormir, assiste TV. O que você costuma fazer com a sua família à noite? Observe e envolva tudo isso. Então, cada vez mais, cada dia, você realiza uma atividade com a sua família. O que você costuma fazer com a sua família? Qual é a diversão? Passei no final de semana, no dia a dia, certo? Beijo e até a próxima.